Fala rapaziada, react na área e vamos ver né, deu certo outra vez, então vou continuar fazendo react e pra não fazer sozinho que fica um negócio meio chato, já que o Batata e o Donate estão lá no Alias eu trouxe os rivais que são velhos conhecidos que nunca ganharam nada no canal, mas eles vão tentar secar o Palmeiras Luiz, famoso vice, esse aqui é o vice do canal, ele nunca ganhou nada, só perdeu, mas é gente boa Obrigado pelo rebaixamento Vou filmar aqui ó, o Digo, o Gambazinho também, que mano, não dá sorte nem fodendo, não dá sorte, mas é isso rapaziada Bora pro react, e aí, o que você acha de hoje? Mano, hoje eu tô torcendo pra derrota do Palmeiras né, porque aí vai fuder o Santos e vai ajudar a gente Cara, zona de rebaixamento velho Infelizmente hoje eu vou ter que torcer pro Palmeiras, infelizmente Caralho, olha como que o mundo, o mundo ele não gira, ele capota rapaziada, bora pro react Bora pro react, valeu Vamos esporte Nossa, que maravilha Caralho, o Grêmio tá bom no meu mundo Excelente, excelente Mano, então esse ano vai cair o Grêmio e o Santos Não vai cair o Santos Vai cair o Santos, não vai cair o Santos Vamos esporte Vamos esporte Pô, gol Gol caralho Boa Luiz Debaixamento, milhão Caralho, mano, que zica do caralho Nas costas do Marcos Rocha, né Os Palmeiras é uma bosta, né Como é que você consegue fazer pra ser peixinho, velho? Tem que ganhar com o Dudu todo ano Mano, o Dudu A gente salvou aquele ano lá de vocês cair Calma, ativa-se 4 minutos de jogo, calma Mas mano, cadê o Marcos Rocha, velho? Vai fazer a frente ao topo? Não, mano Caralho, Dudu Puta que pariu, velho Boa bola, Dudu Vamos, vamos, vamos Boa bola Ah, mano Capricha, velho Faz área, piqueires Ah, velho Porra, mano Pô, chega na linha de fundo Dá um palpa de... Pô, ele tava fora do campo, né, velho? E aí Fica fraco, boa bola Vamos, Rony, vamos, Rony Ai, mano O maluco tirou, hein, velho Oh, Danilo Caralho, velho Porra, que desatenção, mano Vamos, Luiz Vamos, Luiz Vamos, Luiz Aqui é o Duduzinho Duduzinho Boa Pega, 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 pega Vamos, vamos, Luiz Tem que ganhar aí, Luiz Caralho, velho Atenção, porra Caralho, bate em volta do caralho Ah, meu Deus do céu Não te para de brigar pela bola, mano Caralho, parece que tá ganhando o jogo É, Alisson, velho Ah, eu não tenho condição, na moral, velho Porra, não é possível, mano Caralho, eu tô no escanteio e essa merda aí no primeiro palco Ai, caralho, mano Deixa eu ver Olha, que louco, mano Puta que pariu Cara, ele é muito charota, irmão Nossa senhora, ele deu um golpe na roda Ele é louco, ele falou Ele é louco, ele falou Ele é louco, meu Deus do céu Ele pensou o que ele ia fazer, velho A gente boa Foi diminuindo o notebook, ela foi ver Gostei da substituição O Danilo tá voltando de lesão O Sporting não tá atacando Gostei, gostei Sai, caralho, sai, mano A pessoa não acertei de bola dos caras, velho Eles vão ter que dar bicão, olha Ô, caralho, filha da puta Faz o cruzamento, vai, capricho Ah, caralho Nossa, olha, é cagada, mano Vamos, caralho Cagada, cagada, tudo Vamos Empatizinho, excelente Ó, ô, filha da puta Mandou silêncio pra batata Tá mandando xiu pra quem? Tá mandando xiu pra quem? Ele falou xiu pra batata? Falou xiu pra batata Mano, pra que ele tá fazendo xiu, velho? Caralho Calma Não, se ele fez pra torcida tem que dar, mano Ele falou xiu pra TV Alvi Verde, mano Eu vi Caralho, mano Não tem que fazer xiu pra ninguém, não Eu sou filha da puta Xiu pra TV Alvi Verde, mano Achei que ganha Um milhão por mês, faz um gol De atacante, cagada E não manda fazer xiu Vai se fuder Olha, bateu nele Nossa, bateu nele Excelente Nossa, olha De bunda Ele desviou a bola Meteu um xiu pra TV Alvi Verde, mano Achei errado Caralho Mano, se eu sou treinador E o tacante faz isso Eu queria sair Já sai Não é assim que tem que fazer Pode xiu, né? Ah, mas não importa, velho Ele ganha pra isso A pressão vai existir Atacante tem que fazer gol Não tava fazendo A torcida tá no direito de reclamar, velho Vamos, cara Vamos, cara Vamos, cara Vamos, esporte Vamos, esporte Abre a porteira, velho Olha isso, mano Ele fez um gol totalmente cagado, mano Ah, agora a imprensa vai falar Mas, mano, ele é muito burro, velho Faz o gol Vai comemorar pra torcida Mas não fazer xiu, velho Isso que nem que é gol Não, tipo, faz o gol Ele tá sem fazer gol É uma moncota, tá ligado? Uma moncota, mano E a torcida tá criticando com razão, mano Normal, o cara ganha um milhão por mês Ele não faz gol Aí o cara mete um gol cagadão E faz xiu pra torcida É brincadeira, velho É brincadeira Ah, que isso? Ah, bom Ah, bom É brincadeira Ai, caralho, mano Faz o límpio Olimpio Olimpio Faz o límpio Meteu o gol límpio Ah, Rony Porra, velho Puta que pariu, mano Olha a quantidade de ataque Que ele desperdi Caralho, velho Olha isso, mano Vira tudo lá Boa bola, boa bola Vamos, Rony Vamos, vamos Não queima minha língua Vai, por favor, mano Faz alguma coisa Piquerença Ah, Rony Puta que pariu, velho Tá vendo? É o que eu falo, mano Olha quantas bolas A gente perde Por culpa dele, mano Calma, velho Por culpa dele, mano Calma, velho Já tira ele Coloca o Wesley, mano Nossa Eu não vou falar, viu Puta que pariu Eu vou falar uma coisa Caralho, atacante Não tá ligado nunca, velho Ai, ai Calma Ah, mano Caralho, Scarpa Porra, velho Não, Davidson Porra, velho Para de inventar, mano Caralho, velho Ah, vai tomar no seu cu Vai, Scarpa Pegou ela pra essas batatas, mano Vamos, caralho Porra Tomar no cu, velho Não, o empate é melhor, velho Eu acho que não O esporte perder não é melhor pra você, caralho Ah, é, mas não dorme Vamo, porra Tomar no cu Tá bom Merecido, velho Tá jogando pra caralho, mano Merecido, velho Vamo, caralho Vamo, porra Merda, hein Tomar no cu Puta que parada Boa bola, boa bola Toca lá no Leverson, maluquinho Ah, Scarpa, mano Vamo, contra-ataque Para, para, não falta aí Vamo Ele tá louco Mano, ele gosta muito de ajeitar a torcida, mano É tipo a coisa que ele mais gosta Ô, 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 ô Não, não, não Que isso Imagina o Leverson fazer esse gol, mano Nossa, ele ia... Ele ia ficar pelado Ele ia ficar pelado Ele ia ficar pelado E ia ser expulso Ai, mano Vamos forte Acabou Ei, caralho Porra Obrigado, hein, Palmeiras Bom, não vem mais assistir na minha casa Mais uma, porra Obrigado, hein Bom, aqui na minha casa Ele não vem mais assistir o jogo Não dá mais Né, Luiz? Você concorda, né? Não, dessa vez eles ajudaram a gente Torceu pra nós É mais fácil torcer pro Palmeiras, não é? Não Não é mais fácil pro Palmeiras? Vê o Leverson, o Rony Não, tem condição, mano Eu ia passar muito tempo É mais fácil torcer pra nós Mas obrigado, obrigado Bom, se vier de novo vai pagar metade do aluguel Não tem jeito Vitória merecida O Palmeiras finalizou muito Mereceu a vitória Fez um jogo bom O primeiro gol logo no começo atrapalhou, né? Como sempre Mas enfim O Palmeiras fez uma bela partida Gostei das substituições do Abel E cara, terceira vitória seguida Focado e a confiança é pra final E voltamos à vice-liderança Isso que importa Tamo junto, rapaziada Não vem mais Não adiantou secar, né? Não vem mais, não vem mais Não adiantou, não adiantou Ó, o Batata pulando Ó, o Batata tá lá Ó, o Batata tá lá